Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. E a gente abre o programa de hoje com uma análise do pessoal da Scott Consultoria sobre o mercado de reposição. Acompanhe. Olá, aqui é Nicole Santos, eu sou analista de mercado da Scott Consultoria e hoje eu estou aqui para trazer uma análise de como foi o mercado de reposição na última semana. Então a gente vem uma tendência de baixa para o mercado de reposição, mas a segunda quinzena de maio, ela teve início com estabilidade no preço do boi gordo e aumento para as outras categorias. Mas afinal de contas, o que isso significa? Bom, a gente deve levar em conta então de que essa leve alta, ela ocorreu somente no curto prazo, no comparativo semanal, e a gente não tem nenhuma expectativa de que esses preços venham a subir aí no curto e médio prazo. E essa leve alta é uma movimentação completamente normal dentro do mercado e ela aconteceu porque os preços nas preços paulistas não estavam totalmente consolidados. Mas o volume de negociações que aconteceu a esses preços mais altos não foi alto. E quando a gente compara o preço, por exemplo, do bezerro de desmama atual com o preço do bezerro de desmama no início de 2023, lá em janeiro, a gente vê que houve uma variação negativa de 28% para essa categoria, sendo que agora ele está sendo cotado a R$ 1.880,00 por cabeça e no início do ano o preço pago pelo bezerro de desmama era de R$ 2.400,00 por cabeça. Bom, com relação então à cotação do boi gordo que está estável, a expectativa é de que o preço para essa categoria não tenha grandes movimentações por conta da entrada no período de seca e porque essa é uma categoria muito demandada pelos invernistas. Então, de modo geral, a tendência é de que os preços do mercado de reposição trabalhem pressionados para baixo, acompanhando também a pressão de baixa que vem ocorrendo no mercado do boi gordo. Bom, e quando a gente estende essa análise para outros estados, é interessante destacar o estado de Goiás, em que o preço do boi magro foi o único que subiu no comparativo semanal e essa leve variação positiva aconteceu porque houve maior demanda pela categoria nas praças goianas. E enquanto as cotações de machos mais leves tiveram quedas consideráveis, com destaque para o bezerro de desmama, que caiu R$ 100,00 por cabeça na comparação semanal, sendo cotado a R$ 1.800,00 por cabeça. Então, a tendência é de que esse cenário se mantenha no curto prazo nas praças goianas. Bom, então é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais! E a Associação Brasileira de Angus busca ampliar o mercado da proteína na China. O país asiático representa o maior importador do corte, com 81% do total enviado para o exterior. Atualmente, outros países disputam o mesmo mercado e têm mais participação no volume importado pelos chineses. Dessa maneira, a entidade busca divulgar a carne certificada e apresentar a segurança que a medida oferece aos consumidores. O local escolhido para fazer a divulgação é a Cial, a maior feira do setor de alimentos do mundo, que acontece em Xangai. E vamos acompanhar o que disse a gerente nacional do programa da Associação Brasileira de Angus, a Ana Doralina Menezes. O objetivo da nossa missão aqui é justamente trazer para o mercado externo, para o mercado chinês, que é o mercado mais importante para a carne bovina brasileira, as informações sobre o produto de alta qualidade. O Brasil não é apenas um grande produtor de carne bovina de volume, não. Nós produzimos qualidade e a certificação é a garantia disso para esse mercado. Então, o objetivo é trazer mais informação, abrir novos caminhos, novos canais de comercialização, para que os frigoríficos brasileiros possam também acessar o mercado externo e, com isso, buscar melhor remuneração para esse produto aqui no mercado externo, aqui na China. O objetivo principal também é tentarmos ter maior capilaridade, levar esse produto para as redes de varejo, não somente ao food service, que são as redes de restaurante. Porque, dessa forma, o consumidor chinês, ao visualizar o selo, a ter informação de que a carne angus brasileira tem o reconhecimento dessa qualidade e, com isso, a gente gere mais demanda do nosso produto. Já que esse mercado aqui, na China, existe um mercado de alta qualidade, mercado de carne premium, hoje muito atendido por Austrália, Argentina e Uruguai e que a carne brasileira, certificada, sem a menor sombra de dúvida, tem qualidade suficiente para entrar e competir de igual para igual com esses grandes exportadores também. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo e já voltamos com o Tatersal. Estamos de volta aqui com o Tatersal. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Você sabia que hoje é o Dia Nacional do Milho? Podemos comemorar com uma notícia boa para o setor. A produção da segunda safra do grão deve chegar em 102 milhões e 400 mil toneladas, um aumento de 11% em relação à temporada anterior. Com a implantação mais tardia das lavouras, por conta do alongamento do ciclo da soja e o excesso de chuvas, os impactos foram negativos para a segunda safra de milho na avaliação da Agroconsult, organizadora do Rali da Safra. Como consequência, a gente tem uma redução da área potencial de milho. Nós não vamos ter um crescimento da área de milho nessa safra. Avia esse potencial sim, mas por conta do atraso ela não vai acontecer. Então, nós estamos trabalhando com 16,7 milhões de hectares, mesma área do ano passado. E a segunda consequência é essa janela de risco que, de fato, existe ainda muita lavoura que está suscetível ao clima ao longo do mês de maio, ao longo do mês de junho. Então, precisamos ver como é que vai ser o clima. Mesmo diante deste cenário, a safra de milho do Brasil foi estimada em um recorde de mais de 102 milhões de toneladas em 2022-2023, ante 97,2 milhões de toneladas na estimativa anterior. Destaque para o estado do Mato Grosso, que deve atingir pela primeira vez o volume de 50 milhões de toneladas. São 400 mil hectares a mais de área que foi plantada no Mato Grosso e ano. Estamos falando aí de 7,2 milhões de hectares. E segundo, as boas condições de lavouras. Diferente dos outros estados, que a maior parte dos estados teve um atraso muito grande na implantação das lavouras, o estado do Mato Grosso ainda conseguiu implantar suas lavouras dentro de uma janela ideal. E a gente sabe que, no caso do milho, plantar as lavouras dentro da janela ideal já é um meio caminho andado para boas produtividades. Com a produção do milho, primeira safra estimada em 29,9 milhões de toneladas, 15% acima da anterior, o Brasil deve colher 132,3 milhões de toneladas nesta temporada. O que, para os especialistas, deve trazer dois grandes desafios, consumo interno e logístico. O desafio agora de uma segunda safra grande, uma safra de milho total grande, é primeiro a gente conseguir dar vazão interna para esse milho. A gente tem uma perspectiva de consumo de mais de 80 milhões de toneladas no mercado interno, que é um fator muito positivo. Tanto o mercado de aves e suínos com a queda de preço acaba se favorecendo e exportações andam bem. Tem um mercado muito interessante também de etanol, que está consumindo 13,6 milhões de toneladas. Então, acaba garantindo um consumo interno interessante, que era o primeiro desafio. O segundo é exportar. A gente tem que exportar 54 milhões de toneladas. Tem um espaço no mercado internacional para que isso voa? Tem. Mas a gente vai colocar em teste todo o nosso sistema logístico. E a Agência Nacional de Transportes Terrestres reduziu os valores dos pisos de frete do transporte rodoviário de cargas no país. Os pisos vão variar entre 2,34% a 3,21%, conforme a categoria. A correção deve-se à retração do preço do diesel S10 de 5,70%, conforme levantamento da Agência Nacional. De acordo com o reajuste, a tabela A, de transporte rodoviário de carga de lotação, caiu 2,34%. Tabela B, veículo automotor de cargas, caiu 2,66%. Já a tabela C, transporte rodoviário de carga-lotação de alto desempenho, caiu 2,86%. E a tabela D, veículo de cargas de alto desempenho, caiu 3,21%. O melhoramento genético é um aliado dos produtores que buscam matrizes mais adaptadas ao futuro da pecuária mundial. Esse trabalho da Embrapa, ele basicamente tem como objetivo o aumento da produção do lente no país e também oferecer ao produtor a escolha de indivíduos que tenham potencial genético para aumentar essa produção e, ao mesmo tempo, eles sejam, vamos dizer, resistentes ao estresse térmico dentro de um país tipical. Bom, esse trabalho, na verdade, na sua primeira parte, o que nós estamos tentando verificar são os animais que suportam mais o calor e esses animais que suportam mais o calor, produzindo mais leite e aumentando sua eficiência, tendem também a produzir uma menor intensidade de metano por quilograma de leite. A ideia é se ter animais que sejam cada vez mais eficientes no aproveitamento do alimento e que também possam dissipar o calor com mais facilidade. E esse aumento de produção via menor ingestão certamente tem um impacto ambiental bastante interessante. São vacas que se alimentam de uma maneira, vamos dizer, mais barata, consumindo menos concentrado. Ela, ao mesmo tempo, se torna, do ponto de vista alimentar, mais eficiente, aproveitando melhor a comida e colocando para o ambiente, vamos dizer, uma redução na emissão do carbono e também de fezes, o que certamente seria maléfico em se tratando de gases e também do efeito estufa. O Tatersal faz agora mais uma rápida pausa. A gente volta já já. Estamos de volta aqui com o Tatersal e vamos agora para o último bloco do programa. E o governo federal decretou emergências ou sanitárias devido à doença. A medida vale para todo o país por 180 dias. É a questão da gripe aviária. O número de casos subiu de 5 para 8. Não há ainda casos identificados em humanos, mas a ocorrência em Aves Silvestres já foi registrada em dois estados, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Com a decretação de estado de emergência, o governo tem mais instrumentos para atuar e conter a disseminação do vírus. A portaria permite, por exemplo, ações integradas entre o Ministério da Agricultura e outras pastas. Ela autoriza ainda o governo federal a repassar recursos e auxiliar estados em medidas de contenção. Nós trabalhamos aí em estado de alerta máximo, porém, é importante ressaltarmos aí, antes de fazer qualquer colocação em relação a essa medida governamental, que o Brasil já vem observando e aprendendo com o que vem acontecendo no mundo há alguns anos no que se refere à influência viária. Tanto que nós temos instruções normativas, leis aí, que determinam a adoção de medidas de biosseguridade nas propriedades avícolas, justamente como forma de prevenção do que já vinha acontecendo lá fora e por ser um dos fatores de contaminação às aves migratórias e nós estarmos nessa rota. O presidente executivo da Associação Gaúcha de Agricultura, José Eduardo dos Santos, falou a nossa equipe, como essa situação envolvendo a gripe aviária no país afeta o mercado avícola brasileiro. Existem aí as regras definidas aí entre acordos bilaterais entre países, existe todo um regramento aí que deve ser seguido. Por exemplo, para citar, se nós tivemos um caso numa região litorânea que não afeta a produção comercial, a vida continua normalmente, como tem acontecido agora, como aconteceu recentemente no Brasil. Nós não temos nenhum entrave, nós não temos nenhum embargo econômico, nós não temos nenhuma restrição, tem algumas consultas. Isso é normal, porque o Brasil é um potencial fornecedor de proteína animal, participa com 35% no mercado mundial de exportações. Então, claro que todo mundo se preocupa, porque o Brasil abastece. É um país que abastece e abastece com qualidade, carne de frango e ovos. E nesses países que aconteceram, quando se restringiu na parte de aves migratórias ou longe da produção comercial, também não houve nenhum tipo de embargo. Agora, quando acontece numa região ou num estabelecimento, aí sim segue um regramento. Aquela região é isolada, a Organização Mundial da Saúde determina um período, se eu não me engano, de 28 dias de bloqueio das exportações, até aquele caso ali ser erradicado e controlado. E olha só essa novidade, o Instituto Butantan, aqui em São Paulo, começou a desenvolver uma vacina contra a gripe aviária. Segundo o Instituto, os testes estão sendo realizados com cepas vacinais que foram cedidas pela Organização Mundial da Saúde. E o primeiro lote já está pronto para o início dos testes pré-clínicos, ou seja, testes em laboratório. O Butantan informou que a vacina começou a ser desenvolvida devido à preocupação de que ela possa se tornar uma nova pandemia. O Ministério da Agricultura retomou o BID Pantanal com investimentos de 400 milhões de dólares no bioma. O programa, que conta com aportes do Banco Interamericano de Desenvolvimento, promove melhorias em várias áreas de saneamento e sustentabilidade na região pantaneira. Está paralisado desde 2003. O anúncio foi feito pelo ministro Carlos Favo, durante o segundo Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas, em Mato Grosso. Primeiro, é importante dizer que não há dicotomia, não há divergência e não pode haver divergência entre produção e sustentabilidade. Sempre digo que Mato Grosso, o Brasil, no mesmo exemplo, é um grande produtor de alimentos graças a grandes ativos que tem. Gente vocacionada a lidar com a terra é um grande ativo. Máquinas de última geração, sementes, pesquisa aplicada, são ativos importantes que fazem com que o Brasil seja reconhecido mundialmente como um grande produtor de alimentos. Mas nenhum desses ativos, nenhum, é maior do que clima. Não adianta nada ter todos os outros ativos se nós tivéssemos no deserto. Portanto, chuva na quantidade certa, na hora certa, sol na quantidade certa, na hora certa, é o maior ativo da produção de alimentos. Por isso, nós temos que trabalhar juntos a consciência de que preservar o meio ambiente é preservar o principal ativo para continuarmos sendo esse grande produtor de alimentos do mundo. Por isso, uma das atitudes, aqui já em caminho para as propostas e respondendo ao conselheiro Sérgio Ricardo, uma das atividades que o Ministério da Agricultura vai desenvolver a partir de agora é com relação ao Plano Safra 2023 e 2024 e todos os outros que vêm a seguir. Todo o Plano Safra será Plano Safra Agricultura de Baixo Carbono. Todas as práticas para que o produtor tenha que acessar recursos de financiamento, de custeio, de investimento, será ancorado na agricultura de baixo carbono. E alguns podem dizer, lá vem o governo colocar mais um peso no meu ombro. O que será que eu preciso fazer para poder acessar, então, agora o meu financiamento? Nada. Simplesmente nada. O ABC será um prêmio aos produtores rurais. Exceto aqueles que estão embargados, que cometeram um crime, que querem continuar cometendo um crime. Todos os outros, que, por exemplo, tem cadastro ambiental rural. É um cadastro voluntário. O produtor se apresentou ao poder público dizendo, está aqui a minha propriedade, está aqui como eu estou conduzindo ela ambientalmente. Se tem passivo, eu estou apresentando ao governo e quero regularizar. Tem que receber um prêmio. O produtor que faz plantio direto, que faz uniculação biológica, que usa biológico, que tem cadastro ambiental rural, ele terá, no plano safra novo, taxas de juros diferenciadas, de acordo com as boas práticas que tem, e limites de créditos mais espaçosos, com mais recursos disponíveis. O Brasil produz hoje sobre 49,5 milhões de hectares. A produção total é feita em cima de 77 milhões de hectares. Mas é um dos poucos países do mundo que tem duas safras no mesmo ano, no mesmo hectare. Portanto, usamos 49 milhões de hectares e produzimos em cima de 77. Mas temos 169 milhões de hectares, 170 milhões de hectares, alguns usam um pouquinho mais de hectares de pastagens. Muitas delas em baixa produtividade. Eu pedi a Embrapa que fizesse um estudo. Quais e quantos desses hectares são áreas possíveis de incremento à produção agrícola? E a Embrapa já começa a entregar os dados para nós. Algo em torno de 37 a 39 milhões de hectares são áreas de altíssima potencialidade para a agricultura. Para isso, estamos lançando linha de crédito de longo prazo, com taxas subsidiárias, para fazer essa conversão de pastagem. E tantos outros não pensaram num programa de sustentabilidade chamado BID Pantanal, criado pelo governador Dante de Oliveira. Imediatamente procurei o presidente Lula. No ministério são 1,2 bilhões de dólares. Estamos destinando 400 milhões de dólares para o noroeste brasileiro, para boas práticas, 400 milhões de dólares para o norte brasileiro, para boas práticas ambientais de produção sustentável. E para o nosso querido estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, para o Pantanal, retomaremos o BID Pantanal, 400 milhões de dólares, para fazer desse um grande programa para o nosso estado de Mato Grosso. O Tratarsal de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e companhia. Lembrando que a gente volta amanhã, trazendo outras informações sobre o mercado da pecuária, também as notícias do dia e as notícias também do agronegócio. Espero você. Até lá. Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul